Esta colisão traseira foi registrada às 11h30 do bairro Anchieta, em Pato Branco, na esquina das ruas Cacique e Queretã, com Afonso Pena. O veículo Corsa bateu atrás do veículo HB20, pertencente a uma autoescola. Uma equipe do SAMU prestou socorro à vítima, uma jovem que estava recebendo aulas de direção com suspeita de ferimentos, talvez provocados pelo efeito chicote comum em acidentes do tipo colisão traseira. Ela foi conduzida à UPA pelo SAMU para uma avaliação médica mais detalhada, dando os materiais de média monta nos veículos envolvidos. A esquina é bem sinalizada e possui, inclusive, uma lombada para redução da velocidade.